Eu quero chamar agora ao palco, tenho a honra de convidar o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e para moderar esse painel, Luiz Baurroso, CEO da PSR. Obrigada. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, senhor ministro. Um prazer aqui, em nome do BTG Pactual, tê-lo conosco nesse evento, com esse auditório lotado, e mais milhares de pessoas nos assistindo aqui online, e acho que teremos uma boa conversa. Tivemos, efetivamente, um evento infeliz nos últimos dias, mas a ideia aqui é a gente falar da pauta do investimento, a pauta de olhar para frente, as causas do evento estão sendo avaliadas, o evento já foi excessivamente, acho que, explicado e discutido, e a gente está aqui para conhecer um pouquinho, eu acho, da visão do ministério, e do que está acontecendo, de fato, nessa pauta na transição energética, para uma audiência aqui que é muito protagonista, acho, nesse fórum, e, naturalmente, ministro, o senhor Estela, aqui do painel, eu queria começar trazendo aqui para a conversa o resultado de uma declaração que o senhor fez muito interessante, numa viagem à Índia, que o senhor fez recentemente, para uma reunião extremamente prestigiosa para o Brasil, nas reuniões de transições energéticas do G20, um grupo do qual o Brasil terá a honra de exercer a presidência, no próximo ano, mas o senhor deixou muito claras as inúmeras ações que o Brasil vem fazendo e a preparação de um plano de transição energética. Então, para botar a nossa bola em jogo, plano de transição energética, o que é, o que esperar, o que vem por aí? Muito bem, primeiro, agradecer a oportunidade de ter esse contato mais direto com o setor produtivo tão representativo aqui hoje, em especial o setor produtivo desse, que é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes potencialidades do Brasil, que é o nosso agronegócio, instando não reverenciar e se comprometer para quem quer construir um país mais justo, com mais emprego, com mais oportunidade, nós não valorizarmos as nossas potencialidades. E Deus nos deu uma enorme potencialidade na questão da produção de alimentos. Não há, e eu pude ver isso de forma cristalina no G20, ninguém que não veja o Brasil como grande celeiro de alimentos, na produção de alimentos, para o mundo. E nós seremos também, na questão da transição energética, sem dúvida nenhuma, pelas nossas potencialidades já existentes, já existentes, e pelas nossas perspectivas, em especial pelo nosso ambiente regulatório, por ser um país que apresenta segurança jurídica, nós seremos, temos ambiente político, temos estabilidade política e social, nós temos todas as condições para protagonizar também a transição energética e sermos o grande celeiro na produção de energias limpas e renováveis para descarbonizar o mundo do setor elétrico através do hidrogênio verde, e descarbonizar a nossa matriz de uma forma geral, através da também potencialidade advinda do agronegócio, que são os nossos biocombustíveis. Portanto, estar com vocês aqui é motivo de muita alegria, agradecer o André, sócio-senor do BTG, o Roberto Saluti, o CEO do BTG, Luiz Augusto Barroso, o CEO da PSR, a gente agradecer, Luiz, a oportunidade. Eu falava com o Luiz aqui que ter um moderador, ter alguém como o Luiz para poder sabatinar o ministro de Minergia, que vem da política, está se esforçando muito para poder aprender sobre o setor energético brasileiro, sobre o setor de petróleo e gás, o setor mineral, tão importantes, todos eles interligados, e tão importantes para a economia nacional, tem sido um esforço muito grande, porque ele é o maior, um dos maiores conhecedores desses setores do país. Então, aqui é uma alegria estar com você, aqui para a gente trocar ideia e aprender junto. Mas é isso, nós estivemos realmente lá em Goa, na Índia, e lá foi muito, primeiro, que foi muito importante a nossa ida lá, para que eu pudesse ver, em loco, no contato com 47 ministros de energia do mundo, o Brasil, sem dúvida nenhuma, e não é o Alexandre, o Brasil, foi o ministro mais disputado para as bilaterais lá. Nós tivemos que escolher com quem que a gente ia fazer, porque o mundo inteiro queria ter bilateral com o ministro de Minas e Energia, depois do presidente do G20, que era o presidente, que era o ministro de Minas e Energia da Índia, toda manifestação era do Brasil, e nós pudemos perceber o tanto que o mundo acredita no Brasil, ver no Brasil um país de oportunidade, ver um ambiente no Brasil para investimento, investimento, o momento é de solo fértil, o momento é de acreditar, o momento é de otimismo, e lá tivemos a oportunidade de fazer uma ampla agenda para que a gente pudesse discutir e valorizar, e mostrar para o mundo, e todos já conhecem, a nossa destacada matriz energética brasileira. O Brasil é um país que tem 88% de energias limpas e renováveis do setor elétrico, tem 50% da matriz geral limpa, onde a média no mundo é 15%. E aí há uma grande expectativa, inclusive, dos países do sul global, com esse ambiente criado, em especial com a eleição do presidente Lula, que, digas de passagem, tem uma facilidade muito boa, e isso é inegável, de ter uma boa interlocução com o mundo, dialoga muito bem com o mundo, eu tive a alegria de poder participar de algumas reuniões de chefes, com chefes de Estado, com ele, com o Schultz, da Alemanha, com o Macron, almoçar com o Macron, eu, ele, Haddad, o Zé Múcio, e pude ver a respeitabilidade do Brasil voltar. E isso é muito importante, porque nós podemos, em diversos desafios, nós sabemos que nós temos que considerar a questão da nossa matriz atual, mas nós já temos que trabalhar para estimular a matriz do futuro. E, sem dúvida, não há como enxergar o desenvolvimento do setor de energia do mundo sem compatibilizar o desenvolvimento do setor com a questão da sustentabilidade. Até porque as barreiras dos países desenvolvidos existem, são uma realidade, então, nós temos que pensar agora, mas também criar o ambiente para que, a médio prazo, nós possamos estar na nova economia, que é a economia verde do nosso planeta. Muito bom, ministro. E acho que, conectando um pouquinho, até com a pauta aqui da nossa audiência, um dos resultados muito interessantes, é do protagonismo do Brasil, que o senhor coloca, da sua viagem à Índia, foi a criação dessa Global Biofuels Alliance, uma aliança global de biocombustíveis, liderada pelo Brasil, Estados Unidos, junto com a Índia, e que conecta com o grosso da nossa audiência e com o protagonismo, certamente, que o setor de agro, sobretudo o setor sucroalcoleiro, tem na transição energética, através da biomassa, com seus distintos usos. Eu queria lhe escutar um pouquinho sobre isso, e o que o senhor ministério vem trabalhando nessa direção. Sem dúvida, aí faz uma correlação, de novo, com o agronegócio brasileiro e com as nossas potencialidades naturais, com o nosso clima, com o nosso solo, com as nossas abundâncias naturais, e com esse ambiente, que eu disse, regulatório e de respeito a contratos, que nós temos no Brasil, estabilidade social. A questão dos biocombustíveis é a nossa grande potencialidade e, no lançamento dessa grande frente de biocombustíveis, onde eu, a ministra Jennifer, dos Estados Unidos, a ministra de Energia, e o ministro Puri, da Índia, formamos essa frente, que muitos outros países agora passam a aderir, discutindo as potencialidades do sul global na questão dos biocombustíveis. Nós estamos aí em fase final da elaboração do projeto Combustível do Futuro, que visa integrar todas as políticas de estímulo ao setor de biocombustíveis nacionais em um único projeto de lei. E aí nós estamos lá com o E30, para poder ampliar a participação do etanol na mistura da gasolina, criar, é o que eu disse, nós temos que conciliar a nossa atual matriz de biocombustíveis, do etanol, do biodiesel, com os combustíveis do futuro, que realmente criar previsibilidade para o investimento. Então, nós estamos lá com a defesa do diesel verde, nós tivemos aí uma grande e ampla discussão com a fazenda, que no final foi consensuada, a fazenda admitiu, então, criar perspectiva para os investimentos no diesel verde. No SAF, há uma grande expectativa no mundo que o Brasil possa protagonizar também, até pela sua biomassa e pelos resíduos, até na produção do etanol, possa ser também o protagonista da limpeza da matriz de aviação. Então, nós estamos criando um mandato para o SAF no projeto do combustível do futuro. E já começamos, efetivamente, na primeira reunião do CNPE, inclusive com a presidência do presidente Lula, que nos prestigiou, uma reunião de quatro horas e meia no Ministério de Minas e Energia, ele participou de toda a reunião, onde nós aprovamos políticas fundamentais e atuais para os biocombustíveis. Nós ampliamos a participação do biodiesel na nossa matriz, ampliamos de B10 para B12, voltamos com o programa do RenovaBio, e, essencial, na nossa opinião, imprescindível para estimular a questão do etanol, para poder equilibrar e cumprir, inclusive, com compromissos internacionais. Aí eu volto a dizer, o grande desafio é equilibrar desenvolvimento econômico com frutos sociais, com a questão da sustentabilidade. Essas questões não vão poder andar desassociadas. Quem apostar diferente vai perder, porque o mundo caminha nesse sentido. Eu pude perceber, sim, de forma clara, eu estava em um ambiente desenvolvimentista, que era o ambiente dos ministros de Energia. A ministra Marina estava em outro ambiente, em Nova Delhi, que era um ambiente mais dos ambientalistas. Mas, mesmo nos desenvolvimentistas, todos reconhecem que o nosso horizonte é a compatibilização da nova economia. Então, vamos apostar na nova economia. E, para isso, e nisso, aí vem o nosso grande handicap e o nosso grande capital. Porque o Brasil tem, e a Índia, talvez, tanto quanto, mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, pela punjança, e, até pela nossa posição geográfica, é o país que, se acertar nas suas políticas, se tiver esse ambiente político racional, equilibrado, aquele que senta na mesa para poder discutir os problemas reais da sociedade, para poder buscar soluções que possam ser minimamente consensuadas, o Brasil, sem dúvida, é o país que pode aproveitar esse novo momento, essa nova economia, e sair na frente, não só como protagonista, do ponto de vista político, mas um protagonista com frutos econômicos efetivos. O presidente Lula tem dito, e eu tenho uma compatibilidade muito grande com o que eu falava, até como senador da República, como deputado federal, no período que estive lá, que o grande desafio do mundo, e essa hora está chegando, é monetizar as nossas potencialidades. E essa liderança é fundamental, que a gente possa liderar o sul global na relação com os países industrializados, para que a gente possa monetizar isso a favor do combate à desigualdade, que interessa a todos, que interessa a todos. Todos sabem a importância disso acontecer. Então, eu acho que nós estamos vivendo um ambiente de muitas oportunidades, o desafio é enorme, mas tudo aquilo que a gente pode fazer para poder criar segurança para os investidores. E aqui eu quero dar como exemplo os leilões de linha de transmissão. nosso primeiro semestre, a grande dedicação por orientação nossa na ANEL foi destravar os leilões de linha de transmissão, contratamos 16 bilhões aqui na B3, há pouco mais de um mês, é um pacote de 56 bilhões de reais que visa a gente destravar os investimentos. Além de já serem investimentos vultuosos, investimentos importantes na geração de emprego e renda, vai dar mais segurança energética ao Brasil pela robustecer, porque vai robustecer a nossa transmissão nacional, e nós sabemos o quanto o nosso sistema é moderno e seguro, mesmo considerando o incidente, que pode ser facilmente, se quiser abordar, ser explicado, que é uma questão pontual, eu fiz questão de dizer que o Brasil vive um momento de abundância energética, não tem nada a ver com segurança energética o episódio específico inusitado e triste que aconteceu ontem, ontem, mas o Brasil, nós estamos destravando com esses 56 bilhões que nós vamos concluir até março do ano que vem, com certeza mais de 200 bilhões de reais em energias limpas e renováveis no norte e no nordeste brasileiro, que vão nos ajudar, com certeza, melhorar ainda a nossa matriz, descarbonizar para poder atrair novos investimentos e integrarmos nessa nova economia. Ministro, e só para somar mais bilhões na sua conta, eu queria me ater, só uma declaração breve sua sobre o SAF, o Sustainable Aviation Fills, o combustível sustentável de aviação, como foram até abordados hoje de manhã, no primeiro painel, pela Marinha Noite Zica, a Europa tem, a partir de 2025, mandatos. Todo avião europeu que decolar de aeroporto europeu vai ter que ter um percentual de combustível sustentável de aviação misturado no querosene de aviação. Esses percentuais são crescentes ao longo do tempo. Esse é um mercado ao longo do tempo que tem uma relação entre demanda e oferta ao longo do tempo de aproximadamente 200 vezes. Tem 200 mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. onde abre-se um espaço, eu acho, para o Brasil, a longo prazo, espetacular, e soma muitos bilhões nessa conta. Um tema que o senhor colocou na sua frase, na sua fala anterior, que eu gostei muito também, foi o RenovaBio. Uma pauta muito importante, acho, para essa indústria daqui, é também o Cebios. O Cebios tem um valor econômico que já começa a sinalizar um pouco o conteúdo de carbono, da produção do biocombustível. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nós estamos até em um período agora de definição de metas do Cebios. O senhor comentou que o RenovaBio seria uma política continuada. O senhor pode falar um pouquinho para nós? Cebios e tal. A política do Cebio e do biodiesel, para nós, é uma política que nós temos muita clareza que elas são fundamentais, são políticas modernas e fundamentais para o país. A questão do biodiesel, nós todos sabemos das nossas potencialidades na área da produção agrícola, ele tem um papel social importante no norte, no Jequitinhonha, no Mucurid, em Minas Gerais, e no norte e nordeste brasileiro, que nós procuramos resgatar na reunião do CNPE, e estamos equilibrando a utilização dessas matérias-primas para o biodiesel. e a questão do Cebio, ela é fundamental para que a gente até, volto a dizer, cumpra as nossas metas e os nossos compromissos internacionais. Nós temos um compromisso com a ONU, de até 2030, cumprimos com um compromisso de 10% da nossa descarbonização do setor de combustível. E, para isso, o Cebio é um instrumento importantíssimo de estímulo ao produtor do etanol, e o etanol, consequentemente, com as suas potencialidades, da biomassa e da produção do SAF, que você destacou, que o mundo vai, sem dúvida nenhuma, monetizar de forma vigorosa, e nós acreditamos que esse é o caminho de médio e longo prazo. Então, a questão muito é de uma grande aposta, mas uma aposta muito sedimentada, ou muito firme, em uma perspectiva que nos parece muito lógica. A questão climática está no centro da discussão internacional. Uns, acreditem ou não, ela vai ser uma política monetizada. E, se nós não sairmos na frente com as nossas potencialidades existentes, nós vamos, mais uma vez, perder uma grande oportunidade, de, além de ser o protagonista, do ponto de vista da liderança internacional, de nós, economicamente, desenvolvermos o país da forma adequada. Por isso, a aposta do governo, a aposta do Ministério de Minas e Energia, é sempre, com diálogo com o setor produtivo, em especial, nós buscarmos caminhos para consensuar, e, junto ao Congresso Nacional, poder buscar modernizar a nossa legislação e preparar a nossa infraestrutura para essa nova economia. E, na linha de preparar a nossa infraestrutura para a nova economia, na linha também do Brasil fazer o dever de casa, que nós temos que fazer. Hoje, pela manhã, foi publicado, no Diário Oficial, um decreto muito interessante, de um programa chamado Energias da Amazônia. Essa memória aqui não me falha, ela tem falhado ultimamente, mas acho que é Energias da Amazônia. É um programa superinteressante de descarbonização, com vários vetores energéticos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e, no contexto desse panorama mais macro da Amazônia, que o senhor falasse um pouquinho também sobre o gás natural, uma agenda que é bem relevante ao Brasil, até pela característica de importação de fertilizantes que o Brasil tem. O senhor apoia muito essa pauta, mas da independência energética, em várias dimensões, e nessa, em particular. Por favor. Primeiro, todos estão acompanhando de perto a questão de uma política para nós que está muito bem definida, que é a questão da necessidade do aumento de oferta do gás natural no Brasil, primeiro, para industrializar o país, e, segundo, para descarbonizar o país. Nós sabemos... Eu estive com o presidente Lula, em Parintins, dando ordem de serviço para a gente interligar o último estado do Brasil que não está no sistema integrado, interligado nacional, que é o estado de Roraima. Então, demos uma ordem de serviço para a linha de Manaus a Roraima. Inauguramos uma linha de transmissão fundamental para descarbonizar uma região importante da Amazônia, que foi a linha de Manaus a Parintins, Itacoatiara e Juruti. E ali lançamos um programa que realmente é um programa, além da repercussão internacional, é um programa extremamente importante do ponto de vista econômico e ambiental. econômico, porque é importante que todos entendam que hoje o que mais impacta a nossa conta de energia é a conta de desenvolvimento energético. Nós estamos com a CDE hoje em torno de R$ 36 bilhões por ano. Esses R$ 36 bilhões, tem uma conta nela que se chama CCC. Essa conta custa R$ 12,4 bilhões para o consumidor brasileiro de energia, para nós todos. Esses R$ 12,4 bilhões é exatamente o que financia o óleo diesel dos nossos sistemas isolados no norte do Brasil. Então, financia locação e combustível, óleo diesel naquela região. Nós todos sabemos que, em muitas regiões, gasta-se mais no transporte desse óleo diesel que na própria térmica a diesel desses sistemas isolados. Então, com as tecnologias que nós temos hoje, com as potencialidades que nós temos na Amazônia, em especial no gás natural, não há como nós não abrirmos frentes que são fundamentais ao desenvolvimento nacional. Então, primeiro, nós temos lá a oportunidade de descarbonizar e diminuir essa conta do óleo diesel através de algumas linhas de transmissão em regiões mais densas, demograficamente, que são viáveis levar a linha de transmissão ainda. Outros onde o gás tem viabilidade para descarbonizar. Então, vamos levar o gás, que é muito menos, que é adequado ambientalmente comparado com o óleo diesel, que está ali, que é uma grande potencialidade, já está próximo de muitas térmicas a óleo. E, terceiro, nós temos a energia fotovoltaica para fazer em sistemas isolados de menor porte. Já temos alguns exemplos da Energisa, lá no Acre, por exemplo, que funciona muito bem. Então, foi um programa muito grande. Então, essa questão do gás da Amazônia para descarbonizar e essas outras energias são fundamentais e nós vamos fazê-lo. Já vamos começar isso esse ano, inclusive, alguns projetos de descarbonizações fundamentais ali. E a questão do gás natural no país tem uma lógica. É natural, e aí não é nenhuma crítica, mas uma constatação, há um certo desdém da indústria de petróleo no Brasil com a questão do gás. E aí, por que eu digo que não é uma crítica, é só uma constatação para que nós avancemos a partir dela? Sem uma política pública indutora, é natural que as petroleiras que têm como expertise e como o seu maior objetivo, a exploração do óleo, eles tratarem o gás como subproduto. E assim foi nos últimos anos. Se você pegar, por exemplo, a demora da conclusão da Rota 3 da Petrobras, se você pegar o sucateamento das UPGNs, que são as estações de tratamento de gás no Brasil, você vai ver que a política do gás estava abandonada. Agora há uma clareza de que nós precisamos investir, e aí há uma grande discussão sobre a questão, inclusive, do gás onshore, não só da Petrobras, mas as outras potencialidades onshore que nós temos. Nós temos muitas potencialidades onshore que podem desenvolver a indústria local. E aí, quando se fala em gás, nós estamos falando em segurança alimentar. O Brasil é inadmissível, depois da guerra com a Rússia e com a Ucrânia, o grande debate no mundo é segurança alimentar e segurança energética. Nós podemos ver o que aconteceu ali no núcleo da Europa quando a Rússia cortou o gás. Corta, literalmente, a segurança energética. Aí vem a questão dos nossos nitrogenados. Nós dependemos do gás para produzir a amônia e, consequentemente, produzir a ureia, que é fundamental na agricultura nacional. Então, num momento onde se discute tanto a questão do protagonismo geopolítico e como o mundo vai se colocar a médio prazo, é insano não ter uma política clara, previsível, de buscar com muito vigor a autossuficiência do Brasil na questão do potássio, na questão do fosfato e, de forma ainda mais contundente, na questão dos nitrogenados através da oferta de gás. E o gás onshore, em especial, pode ser um grande vetor de desenvolvimento da questão da indústria, em especial a indústria mais no centro-oeste, em Minas Gerais, em outras regiões do país, através do gás onshore. E nós estamos, só para poder concluir, preocupados também, e eu acho fundamental, em nós avaliarmos e trabalharmos para a integração energética com países vizinhos aqui na América do Sul. Nós sabemos que, em momentos de abundância hídrica, como nós vivemos agora, nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de ampliar a nossa exportação de energia elétrica para a Argentina, enquanto estava vertendo água, energia, inclusive, de hidrelétricas. Eu autorizei com a condição de que, a hora que parasse de verter água em Furnas e Itaipu, imediatamente nós suspendêssemos para que nós mantêssemos os nossos pulmões do setor elétrico cheios para manter a nossa segurança energética. Mas fazer isso de forma racional, interligar a nossa América do Sul, onde é economicamente viável, do ponto de vista energético, é algo extremamente importante para o nosso futuro econômico. Nós estamos aqui já a menos de um minuto no final do nosso painel, antes que eu leve um... Eu e o senhor, cartão vermelho, preto... A gente faltava meia hora. Meia hora, a gente pode ficar aqui o dia inteiro. Mas eu gostaria de não encerrar esse painel, e aqui já lhe convidando para fazer as palavras finais, com dois temas que eu queria um comentário muito rápido do senhor. Primeiro, eu acho que houve ontem uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a questão em relação à Eletrobras e a posição do governo, como é que o senhor está vendo esse assunto. E se der para o senhor, no embalo, respostas mais curtinhas, falar um pouquinho, dado que a gente falou tanto da indústria do gás, sobre margem equatorial e sobre o que pode ser esse parecer da AGU, dizer, a gente vai, não vai, como é que o senhor vê essa situação? Primeiro, todos conhecem já a minha posição pública com relação à privatização. Não que eu não compreenda ou não defenda até que alguns setores, em especial, por exemplo, no gás onshore da Petrobras, que não é o seu mistério, que não é o seu foco, que ela continue, talvez, até mantendo o programa de desinvestimento em uma área que ela não tenha, mas, na questão do setor elétrico nacional, e esse episódio nos ajudou a ter isso com mais clareza, a participação da União, de alguma forma, do poder público, ela é estratégica e importante. E, por isso, eu vejo que a União buscou, através de um meio, que, na minha opinião, não cria nenhuma instabilidade jurídica, mantém-se a instabilidade jurídica, porque, em um setor elétrico que é tão judicializado, é natural também que a União discordar de alguma coisa e busque um mecanismo e um meio correto que é debater no judiciário. E o que se debate nesse momento não é a reestatização do Eletrobras. O que se debate nesse momento é a participação acionária que o governo tem, que a União tem, que o povo brasileiro tem, e que ele não tem essa mesma representação no Conselho. Ou seja, nós temos 40% da empresa e só temos o limite da participação, o limite, porque hoje, na verdade, nós não temos nenhum, da participação da empresa de um único membro acionista. Enfim, é uma discussão jurídica, teve esse parecer, da Procuradoria Geral da República, é um passo importante para que a gente consiga... Eu vou dar um exemplo aqui, prático, me permitam. Ontem, ontem, eu fui saber da mudança do diretor executivo da Eletrobras pela imprensa. Eu estava com o presidente na posse do presidente do Paraguai, em Assunção, e eu fui saber que tinha mudado o presidente, não que nós tivéssemos condição até de influenciar nisso, e não é o caso, até porque nós não temos participação no Conselho. Mas eu acho que, como formulador de política pública, que é o Ministério de Minas e Energia, como regulador de política pública, que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, nós deveríamos, no mínimo, estarmos participando, não da escolha, mas participando das discussões de uma empresa que tenha participação da União tão relevante e que é tão estratégica para o Brasil. E a outra questão da margem equatorial, todos sabem também, a minha posição também, e eu estou, assim, extremamente confiante que nós vamos dar um passo fundamental em breve, que é o parecer também, agora, da AGU, que é no sentido de reconhecer, até para dar segurança jurídica ao Brasil. Esses blocos da margem equatorial, e aí não é só o bloco de pesquisa do que chamaram Forja de Amazonas, que também foi uma versão e foi uma narrativa que não é correta, aquele bloco está a 500 quilômetros da Forja do Amazonas, a 188 quilômetros do Iapoque, completamente fora da possibilidade, até pelas correntes marítimas já estudadas ali, no caso de um incidente que, diga-se de passagem, não aconteceu ainda na Petrobras, por ela ter grande expertise em exploração de águas profundas, então, não aconteceu ainda, mas, no caso de acontecer, nós não teríamos nenhum impacto na Forja do Amazonas. Eu defendo que é um direito do povo brasileiro conhecer as suas potencialidades, tanto em terra, não há, é uma hipocrisia se defender transição energética sem defender minerais críticos, sem defender terras raras. O Brasil tem grandes potencialidades do setor mineral que precisam, de forma racional, serem exploradas. Ambientalmente, legalmente correta e com frutos sociais, nós não podemos tirar do povo brasileiro o direito de conhecê-las e do Estado brasileiro, em defesa do povo brasileiro, num certo momento, decidir explorá-las de forma adequada. Então, a margem equatorial é uma realidade, são 11 blocos que foram leiloados sob a égide de uma portaria interministerial de 2012, da ministra de Meio Ambiente à época e do ministro de Minas e Energia, que permitiu que a ANP leiloasse e o privado ganhou, assinou contrato. Então, para a segurança jurídica, estabilidade de investimento, nós temos, sim, que conhecer as nossas potencialidades ali e entregar o direito aos brasileiros de decidirem se há necessidade dessa grande riqueza para poder, inclusive, financiar a transição energética, que é uma realidade e nós vamos ser o grande protagonista, o Brasil será o grande protagonista no mundo. Ministro, em nome do BTG Pactual, gostaria de agradecer pela presença aqui nesse evento, junto com os seus secretários, secretário de Transição Energética, Tiago Barral, secretário de Óleo e Gás, Biocombustíveis, Pietro Mendes, toda a sua equipe, também agradecer a todos que participaram desse evento, inclusive você que nos assiste virtualmente, e parabenizar o competente time de eventos do BTG que entrega mais um evento com altíssima qualidade, eu adoro vir aqui porque tudo realmente funciona perfeitamente e garante uma programação impecável para aqueles que participam dessas iniciativas. Muito obrigado. Parabéns, parabéns ao BTG. Parabéns ao BTG e, mais uma vez, destacar que eventos como esse são imprescindíveis de ter a participação dos ministros de Estado, para poder ter a percepção daqueles que promovem o desenvolvimento nacional. Na verdade, nós só vamos construir o país que nós todos queremos, e o presidente Lula tem muito como foco, um país mais igual, mais justo, mais fraterno, mais solidário e, principalmente, mais unido se nós entendermos que o caminho é a geração de emprego e renda e os empreendedores são imprescindíveis para a sobrevivência do crescimento nacional. Obrigado.